Poema, António Ramos Rosa As palavras mais nuas, as mais tristes As palavras mais pobres, as que vejo sangrando na sombra e nos meus olhos Que alegria elas sonham, que outro dia, para que rostos brilham Procurei sempre um lugar onde não respondessem Onde as bocas falassem no murmúrio quase feliz As palavras nuas que o silêncio veste Se reunissem para uma alegria nova Que o pequenino corpo de miséria respirasse o ar livre A multidão dos pássaros escondidos A densidade das folhas O silêncio e o céu azul e fresco A multidão dos pássaros escondidos A multidão dos pássaros escondidos A multidão dos pássaros escondidos A multidão dos pássaros escondidos